E aí meninas e meninas, bom pessoal hoje no meio da feira escolar Eu trouxe uma youtuber que vocês estavam me pedindo muito, a Roberta do canal Então Roberta, foi pra gravar o Mar Organiza Então, bora nessa? Como de costume, o convidado começa apresentando o material que trouxe Então hoje não vai ser diferente, a Roberta vai mostrar o que ela leva no estojo dela Mostra aí, Robertinha Então vamos lá, nesse primeiro bolso tem um monte de post-it Tudo bagunçado, tem plástico, tem adesivo e até moeda aqui dentro Bem desorganizado Aqui fica as brush pens Aqui as da Tombow e as da CIS de cabeça pra baixo Aqui tem algumas canetas que é preta, tipo lapiseira Caneta normal, outra caneta normal É Nanking e uma brush pen Aqui fica as P68 da Stabilo, neon E aqui fica o que eu levo pra escola, que eu sempre tô usando Apontador, as minhas canetas que estão separadas por cor Menos o rosto, porque o rosto estourou Então, tá tudo bagunçado Minhas Stabilos, minhas Stabilos, uma borracha e uma mocha pen É isso Então, como vocês puderam ver, a Ro organiza prodem de cor, literalmente Ela faz uma matéria, né? É, tipo assim, naquele dia eu tenho história portuguesa e matemática Eu levo só as cores da história portuguesa Qual é a sua matéria preferida, Roberta? Então, eu quero matemática, eu não sei se continua matemática ou se não continua E a que você menos gosta? A que eu menos gosto? Educação física É? Aham Jura? Aham Eu achei que eu nunca ia ouvir isso de ninguém Isso aí, é É, mas não gosta Então, se eu pensar o que eu vou fazer, eu vou separar primeiro por marca As categorias, né? Ah, tá Calma que é só essa que tá ficando pra baixo, né? A gente merece muito like porque a gente tá aqui no meio da feira No meio da feira, tá frio Tá frio E tem uma porta ali, tá aberta, então tá vindo um vento Mas, dá um like aí Todo mundo que passa olha pra gente, eu sei A gente tá gritando aqui Aham Calma, calma que é só essa Você gosta bastante da... Como você mais gosta? Qual é a Tombow? Eu gosto bastante das minhas bases Basta a Tombow Roberta, qual é o seu material preferido? Os meus materiais preferidos sempre serão as brushes Mas de marca, eu gosto bastante da Tombow Essa aqui é dos Estados Unidos, né? Mas tipo do Brasil, assim E bom, galera E pra quem não sabe A Rua também grava lá no canal dela Muitos vídeos de papelaria Gente, lá eu faço o Lethem Fa, mexo no meu Volante Journal No meu Art Journal Faço o resumo, isso de Vlog Então, tá, tem slime também Então se você não é inscrito lá, se inscreve O link do canal dela vai tá aqui na descrição do vídeo e nos cards Vamos ver o que você tá fazendo aí O que você tá inventando? Por enquanto, nada Porque você tem muito material Então eu não uso isso Eu levo muita coisa Você leva tudo isso pra escola, Roberta? Sim O que que é isso, gente? Isso já aconteceu com essa aqui, ó Aconteceu e daí que é bom Eu sei quanto é isso Roberta, seu estojo é igual o da Júlia Que a gente oferece O que é que é isso? Esse aqui o que? É marca texto É marca texto Marca texto Isso aqui não é marca texto Agora eu já separei os materiais Eles estão todos divididos por marca E aqui ficaram os tomos Aqui as casas pretas E aqui as estamigos Então aqui tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove, 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 nove Dez Dez Não vai dar É muito material, né? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, anota Meu, cinco Cinco E aí? Também tem cinco Roberta, desse material aqui Qual que você usa mais? As cametas Isso aqui Essas aí? Sim Tá E também bastante as bruxas pretas Essas Opa Essas Então por esses nove elascos eu selecionei as estabilos Porque eu tinha exatamente nove estabilos E aí eu tirei O que que eu tirei? As cametas pretas Sim E agora por enquanto é isso Gente a ordem de cor dela é diferente da minha Como você bota? Eu começo pelo vermelho Você começa pelo vermelho É no caso você tem vermelho Tá certo? Se tivesse rosa também seria rosa Mas também não é É, se tivesse rosa eu acho que seria bem diferente Eu nem digo que eu poderia fazê-lo Mas beleza Era aqui Tu contou errado, né? Ah, eu postei no errado Eu não fiz isso Fez Fez Eu vou lá fazer tudo de volta Tudo de novo Errando Não, meu desespero é quando a Mari tá arrumando Eu acho que acabou o vídeo Ela não gosta da arrumação do Nessa Tudo Mas você não pode não, Mari O que que eu não posso? Se tu não gostar da organização vai ser essa que a gente vai perder o tudo Ah, eu vou Não, mas a gente pode perder tudo com tranquilidade, bom Ah, isso pode matar Ai, tu já tá o transtorno, peraí Agora tá no lugar certo Mas eu queria ficar aqui em São Paulo Não quero ir mudar pro Rio Lá é quente, vou ter que voltar pra escola Vou ter que entregar trabalho Fazer prova, não Tô bem aqui Olha, eu prefiro o quente do que o frio, gente Eu prefiro o frio, gente Não Você gosta de calor Muito mais Ah, eu prefiro o frio E o que vocês preferem? Frio ou calor? Eu prefiro muito mais frio Eu não Olha, calor, você soa que nem um porco Ai, mas viu, você sofre, tá vendo? Aqui eu tô falando que nem um pato Não, não é Agora deu certo? Não, tá horrível essa ordem de cor Ah, é tão bonito Tá bonito, Mari Ah, não quero te livrar de mim, né, Robson? Ai, tirei Robson, que horror Você teria um belo nome, mãe, Robson? Tá bonito Horrível, mãe Isso não serve de consolo Então aqui Robertinho, é muito diferente da sua ordem de cor? Olha, até que não, não é diferente Mas tem gente que faz bem diferente Que, sabe, fica numa ordem de cor, mas é diferente Meio... não sei Então, aqui sobrou espaço e eu vou colocar Não, não vou colocar isso Eu não sei o que eu vou colocar Mário, voa Vai me fazer perder esse voo, gente Ai, graças a Deus Roberta, você tá em que séria? Gente, eu tô no sétimo ano Ela é mais velha que eu Você tem quantos anos, Roberta? Doze Ela não é mais velha que... Mas você faz três em quando? Janeiro A Mário faz doze em agosto Yeeey Presentinhos É, bota sapate Tá, então aqui eu acho que eu vou só mudar a ordem Pera, que eu não sei o que eu vou fazer O que você vai fazer? Besteira Provavelmente Provavelmente Que, na verdade, isso aqui não é vermelho, né? É tipo, framboesa É É muito linda essa cor Qual? Isso aqui, ó Da Tombo, né? A Tombo é maravilhosa, né? Maravilhosa Muito fã Como o Rodney não vai assistir esse vídeo, eu acho Então a gente vai testar se ele tá assistindo Porque a gente tá nojando aqui a Tombo, né? Não é? Mas ele briga com a gente Né, Rodney? Acho que eu sou muito quem é esse Rodney Todo vídeo agora vai ter o Rodney É, é Gente, eu tô passando uma ordem de cor muito diferente Só quero ver como é que vai ficar É, da gerente aí Você tinha conversado com esse aí Não, você tinha conversado com o rosa E tinha feito pra cá E depois botou esses dois Que assim, ó Ó, e me dar com isso Yeeey É, eu tô falando aí A Béia fala do seu canal Você organiza também Estoujo, né? Sim, gente Vamos lá, pessoal O que você fez? Ah, eu fui botar no like Eu tenho que arrumar a minha cisa Que eu deixei de cabeça pra baixo Não sei Mas ficou bonitinho de tivesse pra baixo Então aqui eu vou arrumar por ordem de... Tipo, olha Eu acho que eu vou cuidar pra baixo Que eu tenho que colocar com esse Porque eu acho que tem É, são gordos Seu elástico já estourou, Roberta? Estourou o elástico E eu não sei onde eu vou preparar Mas... A Bára estourou desses tojos Desses últimos tojos também Não, vocês se desentenderam Hã? Você não tá falando de elástico disso? Sim Ah, não, um elástico de estojo Ah, não Não, não cabe Assim Ah, olha aqui Eu tô estourado Agora que eu vou ir ver A Bára estourou também Meu estourou Quatro elásticos meus Nossa Foi Como eu levo elásticos Eu tô aproveitando e utilizando eles É porque na verdade Os materiais são todos assim Finos Todos nesse estilo de caneta Compridas Eles não ficam compresos Então eu tô colocando no estojo Tô colocando o elástico pra conseguir distinguir O que eu tô fazendo? Não tô acostumada com isso É que tipo Eu boto algumas para cima e outras para baixo Porque... Pra ficar aí mais encaixada Aham Como é que tá isso aí, Mária? Tá horrível Gente, não tá horrível Tá muito lindo A Mária é muito exigente, Roberta Ela é muito exigente, tá horrível Tá ótimo É, tá ótimo Quero ver o Rodney Eca Essa foi uma organização diferente, Roberta Porque geralmente o pessoal coloca estabilo aqui, né É, é que eu não tenho muita estabilgosa Eu tenho tipo as quatro só Olha só Quando você bota estabilo e marca texto Sobra espaço Olha só quanta coisa que ela leva legal pra escola, ó E tá lindo E tá lindo O material é muito legal A Mária bota estabilo e o baú inteiro, ó Então, vamos entender o que eu fiz Aqui ficaram os marca textos Os bagulhos aqui da Faber-Castell As Swing Cook, por acaso Eu não mantei no elástico Não entendi o porquê Aí aqui ficaram as CIS As COI As New Pain Aí Aqui ficaram as duas pretas Marca textos aleatórios E aqui eu vou tentar fazer Milagre Vou tentar fazer Milagre Está acabando, Mariana Collier Está tão orgulhosa Tá sim, tá sim E tá bonita E aí Então aqui Sobrou uns elásticos Vou botar aqui, ó De emergência Só pra precisar A melancia também aqui E agora que eu terminei de organizar o estojo da Roberta Eu vou mostrar pra vocês Em 3, 2, 1 Aqui Continuaram, né Permaneceram as tombas Eu sou de ordem de cor Aqui Eu botei a Estabilo E a CIS Porque eu não sei Nesse lado Mais Estabilos Só que a Espanho de 88 E aqui Na parte baú Eu coloquei As coisas que sobraram Tipo É, não tem muito O que explicar O cabo E o antes Estava assim Bom, e agora Eu vou fazer a amuletria E vou escrever Pra vocês verem Como é que é a minha letra Roberta, você é fera, moleque Olha que fofo É verdade Gostaram? E a minha letra Normal O que eu escrevo, gente? Já sei Não, já sei Não vai ter um cabelo É assim É mais ou menos Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Eu clico em bastante gostei A gente passou muita vergonha Vergonha é o suficiente Estamos passando vergonha Pra bastante like É verdade Tá todo mundo olhando Então não se esqueçam De nos seguir Nas nossas redes sociais Que estão aparecendo aqui Na tela O canal da Roberta Que vai estar Como eu disse Nos cards Na descrição do vídeo E um beijo de felicidade Pra todos vocês E nos próximos vídeos E tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri